Tem 10, o processo 48.517.71.2012.51, recurso administrativo interposto pela Empresa de Transmissão de Energia do Mato Grosso, S.A., em face de autoinflação nº 32 de 2012, lavrado pela SFF, que aplicou multa por inadimplência no envio do DMP, diretor relator, doutor Romeu D. José Jofino. Em 30 de abril de 2012, a SFF, lavrado pela autoinflação nº 32 de 2012, aplicou multa à Empresa de Transmissão de Energia do Mato Grosso, S.A., pelo descumprimento do prazo para envio do BMP, referente aos meses de novembro de 2010 e julho de 2011, com tipificação no artigo 6º da Resolução 63 de 2004. A SFF adotou o dosimetria de 0,26% do faturamento líquido, com multa de R$ 24.880. Em 11 de maio de 2012, a concessionária interpôs recursos, sustentando em síntese que a penalidade não atentou para o princípio da razoabilidade, considerando que o atraso dos balanços dos meses de novembro e julho de 2010 e julho de 2011 foram de apenas 2 e 4 dias, respectivamente, numa fase pré-operacional da empresa. Esses atrasos não causaram prejuízo à concessão nem aos usuários e ocorreram por um laço e restrições operacionais pontuais. Os documentos foram enviados bem antes da emissão do termo de notificação. Também alega a empresa que há jurisprudência administrativa da diretoria da ANEL, que reduziu multas aplicadas pela SFF, em especial desconsiderando o quesito vantagem oferida pela infratora. E nesse processo estão presentes os requisitos para a conversão da multa em advertência, considerando que o curtíssimo atraso demonstra o menor potencial ofensivo da infração. E a própria SFF declarou que inexistem no banco de dados desta agência infração cometida pela autuada por violação ao artigo 6º da Resolução METRE-2004. Em 21 de maio de 2012, a SFF, na análise do pedido de reconstrução, rejeitou os argumentos apresentados pela recorrente e manteve a multa. Em 4 de junho de 2012, o processo foi a mim distribuído. A Procuradoria Geral, por meio do parecer 387-2012, opinou pelo provimento parcial do recurso, recomendando que seja revista a fundamentação da dosimetria e que, eliminadas as referências ao salário mínimo, como parâmetro para segregar o porte das empresas e para fixar a multa por atraso no envio de informações contábeis. É o relatório. Procuradoria. Reitero o teor do parecer 387-2012. Para além dos dois outros pontos, a publicidade da nota técnica que motiva a dosimetria e a abrangência, destaco no presente caso a vinculação ao salário mínimo vedada pelo inciso 4º do artigo 7º da Constituição Federal e a sua apreciação pelo Pretório Excelso do Supremo Tribunal Federal no sentido de não haver ainda uma decisão jurisprudencial absolutamente pacificada, mas há decisões que zelam por uma insegurança jurídica na adoção dessa medida de vinculação com a dosimetria de sanção imposta. É convém destacar a DPF nº 95 e que o Supremo, por uma maioria e bastante debatido entre os membros daquela corte, entendeu que a vinculação do salário mínimo não violaria a Constituição Federal, mas em outros julgados, e aí num julgado que não foi numa DPF entendeu de forma contrária que a vinculação do salário mínimo nem lei municipal em multa administrativa violaria a Constituição Federal e ainda a súmula vinculante nº 4º do próprio STF que aponta a inconstitucionalidade na vinculação ao salário mínimo em questões como indexador de base de cálculo do servidor público. Diante dessas considerações da jurisprudência do próprio STF ser vacilante, ser ainda não definida contra essa inconstitucionalidade da literalidade da Constituição Federal do seu artigo 7º entende a Procuradoria inoportuna a utilização na dosimetria das sanções impostas a vinculação ao salário mínimo, até porque a vinculação ao faturamento do infrator preserva a proporcionalidade da sanção imposta. Nesse sentido, recomenda à Procuradoria a não utilização da vinculação ou referências de salário mínimo na dosimetria das sanções impostas por esta agência reguladora. O manual de contabilidade do serviço público de energia elétrica fixa o prazo máximo de 40 dias após o fim do mês de competência para entrega do balancete mensal padronizado. Atuação pela sua entrega em atraso, que a própria autuada não nega, independe de danos concretos ou de vantagens oferidas. Contudo, o contexto narrado pela recorrente não foi considerado e há excesso na aplicação da dosimetria. Nesse ponto, reitero o meu entendimento de que a falta do envio intempestivo do BMP pode prejudicar as atividades de fiscalização, de reculação ou até mesmo levar a decisões fundamentadas em informações incorretas. ausentes ou desatualizadas. No entanto, reconheço que atrasos de poucos dias no envio do BMP, como no presente caso, não se... não dependendo de pequeno potencial ofensivo, já que efetivamente não prejudica de maneira relevante os trabalhos da agência. Não provoca danos aos consumidores. A concessionária não oferece qualquer vantagem com este fato. Dessa forma, o presente caso se ajusta perfeitamente ao disposto no artigo 8º da Resolução 63 de 2004, assim considerando que a recorrente não foi autuada por idêntica infração nos últimos quatro anos, conforme, inclusive, foi reconhecido pela SFF, e à luz do princípio da razoabilidade, afigura-se pertinente à conversão da penalidade aplicada em advertência. Então, do exposto com base no documento constante do processo, voto por conhecer e dar aprovimento parcial ao recurso interposto pela ETEM contra o auto de infração emitido pela SFF, convertendo a multa aplicada em advertência. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A gente decidiu por conhecer o aprovimento parcial ao recurso interposto pela ETEM contra o auto de infração nº 32 de 2012, lavado pela SFF, convertendo a multa aplicada em advertência.